É, meus amigos, se você não está preparado para as imagens, se você sente nojo, medo de escorpiões, peço, fique à vontade para mudar o canal, porque as imagens que iremos mostrar aqui é de um terreno infestado de escorpiões. E aí eu peço, olha aí o tamanho desse animalzinho que não é bichinho de se criar em casa. Deixa lá, diretor, por favor. Olha, meu Deus do céu, e esse está gordo, hein? Então? Preciso fazer exercício. Olha, nossa senhora, Jesus amado. Gente, se isso aqui pega uma criança, pega uma criança, pelo amor de Deus. Quem nos enviou essas fotos, essas imagens, foi o Altair. Ele que mora lá na rua Alaor Pimenta de Queiroz, né? E é vizinho do terreno que está completamente abandonado. E terreno abandonado parece que tem uma placa imaginária dizendo deposite os seus dejetos aqui. Aqui é lixão. Quem falou isso, gente? Pelo amor de Deus. Aí é lixo, que jogam lá. Mato que favorece o aparecimento deste animal peçonhento, que é nojento, que é asqueroso, que é o tal do escorpião. Altair, obrigado. Pode deixar a imagem rolar agora, diretor, por favor? Além dos escorpiões que têm aparecido, surgido na casa dele, o terreno também tem incomodado e muito. Está com a imagem do terreno? Aí. Olha o matagal aí, ó. Eita, lerê. Aí complica. E olha que já foi feita a reclamação desse terreno lá para o setor da minha amiga Marília. O fiscal já passou por lá. E aí, meu amigo, olha esse bicho. É nojento, gente. É nojento. E olha o estrago. É grande, viu? Olha o terreno sujo. Para aí, diretor. Stop! Quer brincar? Não, volta a imagem. Quem foi que disse que esse terreno é para jogar lixo? Você viu o tanto de saco de lixo que tem ali? É igual esses dias eu fui lá na Vila Piloto lá, na Rua 34, tem uma outra passagem, na Nazarela. Aí, ó. Essa aí, mal. Olha o tanto de lixo ali, gente. Pelo amor de Deus. Quem disse que terreno baldio é para jogar lixo? O Altair reclama e com razão. Nós entramos em contato, Altair, com a prefeitura. E a última denúncia formalizada foi encontrada no mês de janeiro deste ano. O fiscal foi até o local, emitiu multa ao proprietário. Com isso, a pasta responsável vai solicitar que o fiscal volte novamente ao endereço para que situação seja avaliada e novas sanções sejam atribuídas ao dono, sendo que, identificado que o mesmo não cumpriu sanções anteriores, terá multa em dobro por reincidência. Vale lembrar que, pelo Código de Postura do Município, todos os proprietários, seja de lotes, baldios ou edificados, têm obrigação de mantê-los limpos, independente de notificação ou de multa por parte da fiscalização municipal. Além disso, a responsabilidade por limpar terrenos baldios com mato alto e sujeira é do proprietário e não da administração pública. De todo modo, informamos que os meios oficiais para as denúncias são 6799-213-6400 ou pelo site treslagoas.ouvidoriapublica.online